Vai ao ar agora, o Zana pode, o Zana quer e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. O tema de hoje, gente, é a diferença entre jingle e sound branding. Isso ainda é pauta de muitas entrevistas, pessoas ainda me perguntam, muito menos do que no início, porque no início acreditava-se que o sound branding era um jingle reformado, mas hoje está clara a diferença. Mas eu venho aqui hoje detalhar um pouquinho mais. Gente, um não elimina o outro, o jingle está dentro do sound branding, ele é uma ferramenta do sound branding. Só que o sound branding nasce a partir de uma resposta, ele é uma resposta para essa abrangência e essa quantidade de possibilidades e de meios de comunicação que a marca tem hoje a partir da internet de se comunicar, de se mostrar para o mundo, não é mesmo? Vamos se dar um passinho atrás. O jingle nasceu há um século atrás, em 1920. O primeiro jingle foi o som de uma padaria. Um determinado compositor resolveu fazer a comunicação através de uma musiquinha, que ele chamou de musiquinha na época, e veiculou no rádio. E esse foi o primeiro jingle de uma padaria no Rio de Janeiro. E aí, gente, o jingle nasceu num momento em que havia o jornal e o rádio. Eram dois meios para se comunicar. Possivelmente em carros de som. Com certeza haviam, na época, né? Somes em praça pública e tudo mais, né? E a gente tem jingles inesquecíveis, porque no momento em que o jingle nasceu, era a era do blues, do jazz, depois foi entrando pelos anos 30, 40, 50, onde a produção musical e as composições partiam de uma qualidade musical interessante. Então, assim, as composições eram baseadas nesses estilos musicais, e também no samba e também martinhas, e não eram tão repetitivos. Então, a gente teve músicas incríveis de jingles que ficaram na nossa cabeça por tanto tempo. Veio a TV, e aí surgiu também o rock, o pop, e aí os jingles foram ficando mais simples, mais repetitivos, e com o passar das décadas, começou a ver, a chamar o jingle daquele jingle, faz aí pra mim aquele jingle chiclete. Eu mesmo, quando eu comecei, fiz alguns jingles, não necessariamente chiclete, porque não é bem a minha área de expertise, mas o jingle tinha, começou a ter essa característica de ter essa pegada, assim, mais chiclete, né? E isso significa que eles foram ficando também mais irritantes e abusando da nossa capacidade perceptiva, porque o excesso da repetição, ele abusa também do nosso inconsciente, ele se apropria de um espaço que não deveria ser apropriado, que é o nosso inconsciente, né? Então, ficava aquela música na cabeça que não conseguia. Compre batom, compre batom. Dois meia nove, meia nove, meia nove, insetizam. Ah, é muito mais caro, mas é muito melhor. E coisas do tipo, né, gente? Mas tiveram também jingles muito bonitinhos. Me dá, me dá, me dá, me dá, dá noninho, dá, noninho, dá. Coisas dos quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e guaraná. Tinha melodias muito bonitas, eu lembro também de uma... É propaganda da Sharp com uma melodia instrumental, com uma voz, assim, de fundo. Melodias lindas e tal, isso já nos anos 80 e tudo mais. Mas também tinham, haviam aqueles jingles mais irritantes e tudo mais. Um outro detalhe, gente, jogando aqui essa história, deixando ela no passado, é que o jingle passa de acordo com as campanhas, ou eles passavam. Então, com o advento da internet, chega o Sound Branding para conseguir responder, porque no meio de tanta oferta, de tanta informação, as marcas foram com esse mar de ofertas que a gente tem, e que a gente começou a ter, o que aconteceu, gente? As marcas precisavam de um identificador, de algo que o público conseguisse distingui-las no meio de tanta informação. E, simultaneamente, eu e outros profissionais de música em branding e marketing no mundo, na Alemanha, também nos Estados Unidos, a gente criou a ferramenta do Sound Branding. Eu comecei a chamar, eu morava em Nova Iorque, eu comecei a chamar de Sound Branding. Veio aquele desejo de fazer aquele conteúdo específico, auditivo, porque a gente percebia que os conteúdos das propagandas de vídeo eram todos super assépticos e bonitos, e a música é sempre aquela musiquinha de elevador. Então, eu entendi que as marcas não estavam deixando nada nos ouvidos das pessoas, e que a gente precisava desenhar uma ferramenta competente, bonita, arrebatadora, de áudio. Então, com isso surgiu o Sound Branding, daí eu fui estudar branding, criei a minha própria metodologia. Outras empresas pelo mundo chamam de áudio branding, outros de sonemonic logo, por exemplo. E daí vai. Então, no meu primeiro livro, A Vida Sonora das Marcas, Sound Branding e A Vida Sonora das Marcas, eu conto bastante a diferença entre o que é Sound Branding e o que é o jingle. E o Sound Branding, o jingle, por exemplo, ele vende produto, ele acaba com a campanha, ele não perdura com a marca, ele não permanece, ele não é longevo. O Sound Branding, ele oferece esse reconhecimento, ele fica com a marca ao longo do tempo, ele oferece uma experiência 360 graus, ele não serve só para atender uma campanha, mas sim também uma URA, um sistema de telefonia, uma rádio da loja, os filmes também, que podem se utilizar da assinatura sonora e devem, os postos de rádio também, um evento, todos os lugares, um elevador, experiências de uma física de uma empresa, ambientes virtuais, enfim. Ele serve também para criar navegação em espaços, como metrôs e tudo mais, e ele não abusa dos ouvidos porque o maior objetivo do Sound Branding é apaziguar os sentidos. Gente, o que eu quero dizer com isso tudo é que não importa o nome, se é jingle, se é Sound Branding, é claro que a gente precisa do nome para identificar. Não importa para quem, se vai ser para adultos, brasileiros, estrangeiros, crianças, mulheres, homens, gays, trans e todos os gêneros possíveis, ateis, animais. Não importa em quais meios, se TV, internet, celular. O importante nisso tudo é a gente criar boas experiências, porque a nova humanidade, ela precisa dessas experiências. Ela vem com esse desejo de experiências de verdade. A gente não quer mais o papinho da propaganda, o chiclete zunindo e zoando e impregnando os nossos ouvidos. A gente quer música, experiência de verdade. A gente quer, me lembrei agora de uma música da Marisa Monte. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? É isso que a gente merece. A gente não quer só comida, a gente quer diversão, balé. A gente quer tudo que a vida possa nos oferecer. Então, essa é a diferença do jingle e do Sound Branding. Um beijo, meus queridos. Até a próxima. Esse foi o Zana Pode. O Zana Quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo Zana Pode, gente. Tchau.